Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Esse lugar é o que eu mais gosto. E com você essa viagem fica muito mais especial. A viagem causa inveja. O Rogério levou ela no lugar favorito dele. Não, não, isso não pode ser. Mas o passeio. Como esse lugar é bonito. Tá gostando? Adorando. Pode acabar em tragédia. Ana Paula! Nesta terça, 5h15 da tarde. A que não podia amar. Nesta terça, 5h15 da tarde.